Fala, moleiros, moleiros do plantão! Estou mais uma vez aqui em Corumbá, mais um desafio. Vocês viram aí que perdi o Bil, mas eu agora estou aqui com o Sheik das Arábias, disse o Bil. Fala aí, se apresenta para o pessoal aí. É, sou o Juninho, de Corumbá, passei para os clubes do estado também. Corumbainse, Sene, aqui da Onense, Sete. Fiz uma passagem na Arábia Saudita, jogando Paraná Clube, Caxias. Aí a gente está aqui, convite seu pelo desafio. Vamos que vamos. É, eu só quero saber o seguinte, o pessoal de Corumbá acolheu a gente tão bem, você vai amenizar para mim hoje, né, pai? Ou não? Você vai com tudo, você quer ganhar. Não, estou sabendo que você já perdeu uma, e ganhou outra. Não sei, né, quem sabe empata. O difícil é que lá na minha casa o campo é meu e o goleiro é meu. Aqui não, aqui o campo é dos corumbainse, e o goleiro ainda é corumbainse, cara. O João, e nem é goleiro também. Rapaz, será que ele vai? Não sei. Ó, vou te falar um negócio. O cara apelou aí, nós fizemos um X1 e só deu no meio. Quinta-feira passada eu apanhei. E agora nós vamos só para a batida, que eu fiquei sabendo que a sua especialidade é a fatiada. Rapaz, faz hora que não sai a fatiada, mas vamos lá, vamos brincar. Então, quero agradecer o pessoal aí do Brasileirão, que doou espaço aqui para a gente fazer este evento aqui. Mais uma vez, o Fireplay em Corumbá. Então fica com os nossos patrocinadores, que nós já voltamos. Este vídeo é um oferecimento de Best Game. As melhores cotações para suas apostas estão aqui. Siga nas redes sociais ou faça sua aposta pelo site www.bestgame.com.br Conhecer Bonito Viagens. Destino Brasil e mundo é Conhecer Bonito Viagens. Há mais de 10 anos realizando sonhos. Siga no Instagram, arroba Conhecer Bonito Viagens. RS Store MS. Se você gosta daquela camisa do seu time de coração com o seu nome e número preferido, você tem que comprar com os melhores. RS Store MS. Camisas de time de futebol e NBA. Siga no Instagram, arroba RS Underline Store MS. RS TV Online. São mais de 1500 canais para você e sua família curtir numa boa. Tem filmes, tem séries e muito mais. Isso tudo é na RS TV Online. Siga no Instagram, arroba RS Underline TV Online. Estância MM. Aqui é o lugar perfeito para você fazer o seu evento. Se você quer fazer festa, casamento, noivado ou aniversário, aqui tem piscina com cascata, salão coberto e um campo de futebol incrível. Siga no Instagram, arroba Estância MM. Bom, ó, o seguinte, desafio hoje é batida perfeita. Então você tem quatro bolas, vão ser três séries de quatro bolas, fechou? Quem pantuar mais leva o desafio. Certo. Fechou? Pagou almoço? Não, quem paga almoço aqui é a Best Game. Ah, então demorou. Então, bora para o desafio. Segue, tá? O Juninho na sua rede social. O cara aí tem muito conteúdo para você, para você conhecer um pouco da história dele. Vai estar com a gente nos podcasts também, assim como o Bill passou por aqui, o Juninho também, o Sheik, vai fazer com a gente o podcast, contando sua história, contando como ele surgiu para o futebol. Então, sem mais enrolação, bora, porque nem só de resenha vive o homem. Bora, então? Ó, se inscreve, deixa o seu like. Depois da vinheta a gente já vai para o bate. Bora! Ó, já vamos, Sheik, vem cá. Nós já vamos. Então, você começa aí, que é regra do canal, o convidado vem. Como você não é convidado, eu sou convidado em Corobá, mas você começa aí, fechou? Bora. Fechou. Zero? Zero. Ô, não queria falar não, o Sheik não pontuou. Então, eu vou fazer a boa, fazer só um gol só, para não ficar muito longo, para ele não ter que correr atrás de mim. Vamos, meu goleiro. A bola é muito leve. Ele fala que o homem não está chegando aqui, ó. Meu! Cheguei, viu? Estou ruim. Fala aí, Felipe, o que aconteceu? Eu já falei, já. Essa última aqui, era para ser assim, sabe? Aham. Fateada, entendeu? Mas não pegou, escorregou, estava com muito buraco o campo. Vamos para a segunda rodada agora. Ó, bora para a segunda rodada, está a 10 pontos, vamos ver se o Sheik vai mudar esse placar. Chegou! Meu Deus! Aê! Vai, Felipe, sai, Felipe. Tá bom. Posso começar do meio aqui? Pode, claro. Você que manda. Vou começar essa aqui. Eu quero pegar aquele pone aqui. Não tem, gente. É, eu não sei. Eu vou bater aqui. Ah, ele vai acertar lá, quer ver? Quase, rapaz. Aí, chegou, Felipe. Ah, não! Ah, não! Mas conta para nós. Como foi a sua passagem fora do Brasil? Cara, eu só não fiquei rico. O resto vai... Foi bom, foi bom. Experiência boa. Como que é lá o futebol? Brasileiro já chega com aquele negócio assim? Tipo assim, você é estrangeiro, tipo, você está no time da segunda divisão. Você já chega estrangeiro. Os caras acham que você tem que fazer a diferença, né? Independente se tem um, dois ou três estrangeiros. Os caras acham que você tem, em todo jogo, tem que fazer gol. Acho que tem que dar assistência. Acho que tem que fazer a diferença em todo jogo. Mas hoje em dia, cada dia, o futebol está mais... Evoluindo. Evoluindo e, tipo assim, o individualismo não ganha mais jogo, né? Sim, hoje o coletivo está falando mais alto. Está fazendo mais alto. Então, a tendência é estar evoluindo bastante o futebol lá. Apesar que eu tive o time da segunda divisão, ano passado eu fui para o time da terceira. Um pacote, um contrato curto, mais curto. Mas valeu, valeu a experiência. Valeu ter conhecido a cultura também, que levei para o resto da vida, eu vou levar. Mas eu acho que, sem dúvida, estou realizado, cara. E qual o conselho que você dá para os guris que estão saindo agora? Tipo assim, o que eles têm que fazer e não fazer? Cara, tem que ser muito profissional hoje em dia, cara. Se o cara não tiver uma consciência de profissional, abdicar de muitas coisas para querer ser jogador de futebol. Porque hoje em dia não tem mais espaço para aquele jogador bad boy, aquele jogador que é ruim de grupo, que só pensa nele. Hoje em dia está muito mudado. Hoje em dia a garotada que está começando tem que ter a consciência de ser muito profissional. Porque hoje em dia está acabando esse contato do bad boy, do jogador boleiro e tal. Está acabando. Então, quando o cara é mais profissional hoje em dia, o cara vai ter um passo na frente para conseguir ser um jogador. Uma vaga, né? Então, acho que esse é o primeiro passo hoje em dia. Eu acho que mudar a mentalidade das pessoas hoje em dia. Porque antigamente já jogava pela qualidade do jogador, pela individualidade de cada um. Mas hoje em dia, claro, não ser profissional, não ser obediente, abdicar de muitas coisas hoje em dia é difícil. Eu deixo a boleiragem para o canal Fireplay, porque o canal Fireplay ganha dos profissionais, né? Não é que a gente é profissional. O cara está falando aqui que um novo emprego para você. Opa, tamo aí. Goleiro. Tamo aí. Pô, ele deu uma vida nas suas, hein? Você é louco. Será que ele queria? Ele quer hipope na internet. Ele está fazendo DVD dele de goleiro agora, entendeu? Goleiro linda, né? Ele está precisando de goleiro, já foi sabendo. Que coisa, tô aí. Vou para o turno, é bom para o turno. Ó, você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Mais uma vitória de mais um Corumbainse aí. Quinta foi do Bill, agora do Sheik. Puta. Diz que eu vou para outra cidade, né, cara? Água de Corumbá. É água de Corumbá. Os caras gostam da piranhada de Corumbá. Ó, obrigado, mano. Valeu, mano. Deus te abençoe. Muito sucesso na sua carreira. Sucesso você também. Obrigado mesmo. De verdade mesmo você ter saído de sua casa e ter vindo aqui nessa lua. Fechou? Beleza. Tem alguma consideração final aí? Não, eu que agradeço a você. Legal essa iniciativa sua, esse canal seu. Tenho acompanhado. Eu acho que é bom para divulgar também o nosso futebol que está meio... Meio? Meio. Meio? Meio apagado, né? Muitas coisas, né? Dirigente, é organização. Se a gente for entrar nesse... Não, nós não para hoje, né? Isso aí, então. Muitas coisas erradas. Mas tá bom. Legal, legal o canal que valoriza também o esporte, o futebol. Levar alegria para o pessoal dentro de casa. É isso que... Esse é o nosso... Mais importante. João. Precisa de goleiro? Mais uma vez, João? Oi. Porra, João. Tá foda, tá. Complicado, né? Pegou só a canhota aí. Eu vou fazer o seguinte, na próxima eu trago meu goleiro, trago minha... Obrigado, João. Tamo junto. Lá em Campo Grande. Eu quero vocês lá em Campo Grande. Bill, o Sheik, entendeu? Eu quero vocês lá. Na minha casa. Vamos lá. O seu pai vai afinar, viu? Essa semana eu afino aí. Bora. Obrigado, gente. Um beijo. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.